Galera, gente, dormi mais que a cama hoje. Acordei 10 horas da manhã, vocês acreditam? Agora eu tô indo malhar, fui limpar a casa, vida de faxineira. Vou entrar um pouquinho aqui do caminho que eu faço pra academia, ó. Quase chegando lá. Aí, malhar o corpite que hoje é sábado, né? Vou entrar um pouquinho aqui do caminho que eu faço pra academia, ó. Quase chegando lá. Aí, malhar o corpite que hoje é sábado, né? Agora que você está, assim, empurrando pra ir malhar. Mas eu vim. Tá fácil, não, essa vida. Vamos malhar. Uf. Ai, gente. Morrendo. Gente, eu tava aqui, ó, fazendo minha unha. Ficou bonitinho, né? Eu que fiz. Desde que eu vim pra Inglaterra, nunca mais eu fiz minha unha. Eu estou trabalhando. E vocês estão fazendo o quê? Me contem. Me façam companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.